A Jaguar apresenta o novo F-Pace 2021, com duas motorizações com destaque para a super esportiva de 550 cavalos de potência, uma fera a ser domada. A Jaguar, marca reconhecida por sua tradição em veículos esportivos de luxo, apresenta o novo F-Pace 2021, que chega ao mercado neste mês de junho. Aliando esportividade e desempenho, o novo F-Pace estará disponível em duas opções de motorização, a versão 3.0 litros de 340 cavalos com 6 cilindros em linha e a versão super esportiva SVR 5.0 litros com 550 cavalos de potência. Ambas possuem tração integral, inteligente e transmissões automáticas de 8 velocidades com pedal shift, garantindo ao veículo bom desempenho e aumento de esportividade na versão SVR. A versão 3.0 foi cuidadosamente balanceada para oferecer bom desempenho em estradas e mais conforto durante as viagens. Equipada com câmbio automático de 8 marchas e pedal shift, oferece uma ótima performance, levando o veículo de 0 a 100 km por hora em apenas 6,1 segundos. Já na versão super esportiva SVR, o DNA da Jaguar é visto de maneira plena, com uma condução mais esportiva e dinâmica. Com o motor V8, o veículo teve sua curva de torque modificada, elevando sua potência máxima para 700 Nm e garantindo uma velocidade máxima de 286 km por hora e impressionantes 4 segundos para ir de 0 a 100 km. O veículo também recebeu um novo seletor de modos de condução com as opções conforto, eco, chuva e dinâmico esportivo, que podem ser escolhidos manualmente pelo motorista com base nas condições da estrada. A tração integral da Jaguar com Inteligência Driveline Dynamics é equipada de série nas duas versões. A tecnologia de suspensão Adaptive Dynamics, disponível apenas na versão SVR, garante uma configuração mais dinâmica e precisa. O veículo também conta com o Clear Exit Monitor, que alerta os ocupantes dianteiros e traseiros sobre a presença de um carro ou ciclista que se aproxima do veículo. O controle de cruzeiro adaptativo opcional mantém automaticamente uma distância definida do veículo à frente. A mais recente tecnologia de câmeras também foi incorporada ao veículo, oferecendo funcionalidade 3D Surround por meio de uma câmera de alta performance para auxílio nas manobras de estacionamento. Sinônimo de conectividade e tecnologia, o modelo ganhou novos itens estéticos que garantem mais luxo e refinamento. O novo design do cockpit é mais ousado, dinâmico e com maior foco no motorista. Obrigada.